Oi gente, Samuel Estraioto e eu Rubem Salomão, chegamos para a edição 265 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que é gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. E aí, Samuel, tudo bem? Chegamos para mais uma. Chegamos, Rubens, tudo beleza. E você, tudo tranquilo? Firme e forte. E você em casa, que acompanha o Pode Falar, como é que foi sua semana? Tudo tranquilo também? Boa semana. Rubens, mais uma vez estamos aqui no Pode Falar e desta vez para quê? Para a gente dar sequência, né, Samuel, nas nossas conversas aqui sobre eleições de 2024, eleições municipais, e a eterna crise financeira dos municípios brasileiros e também goianos, e como as finanças das prefeituras chegam a esse ano eleitoral. São os temas desta edição do Pode Falar. Governo Federal, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, primeiro a gente quer agradecer a fama como nós somos recebidos aqui na abertura, vice-presidente Alckmin, ministros e ministras. Presidente Lula fez questão de reconstituir a Secretaria de Assuntos Federativos, que no começo lá do nosso governo, em 2003, foi coordenada pelo Vicente Trevas, depois pelo Olavo Noleto, depois por mim, antes de ser ministro das Relações Institucionais, e hoje, na recriação, está sendo coordenada pelo André Siciliano, que foi prefeito, sabe o que é ser prefeito, sabe o que é trabalhar, fortalecimento dos municípios. Pode ter certeza, nós estamos começando agora um terceiro mandato. Em menos de 100 dias, estamos aqui, junto com vocês, na Marcha dos Municípios. Ao longo do mês de março inteiro, fizemos uma série de anúncios para os municípios, que eu não vou repetir aqui. E, Paulo, pode ter certeza, nos próximos quatro anos, serão mais quatro anos de avanço na pauta de fortalecimento dos municípios brasileiros. O presidente Lula sabe, tem convicção, que a gente só consegue enfrentar os desafios do nosso país com a forte parceria com os municípios, com todos os municípios do Brasil. E, para nós, a eleição e o voto é sagrado. Quem foi eleito tem que ter seu mandato, tem que ter seu cargo, é sagrado. Está aí o ministro da área de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, no contato com prefeitos em solenidade. E, olha só, depois de 65% dos prefeitos em Goiás terem enfrentado uma situação de déficit ao longo de 2023, o fechamento do ano deve ser negativo para pelo menos 66 municípios no estado de Goiás. O número é referente a uma estimativa realizada pela Federação Goiana dos Municípios, a FGM, com cálculos de que 27% das cidades registraram contas no vermelho no balanço final do ano passado. Pois é, Samuel, os dados ainda vão ser fechados, né, exatamente por conta da prestação de contas de cada um dos prefeitos, 246 aqui no caso de Goiás, até o final de março, início de abril, e dados que vão ser repassados à Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. Mas dá para sentir aí, né, eram 65% em déficit no meio do ano passado, a perspectiva da FGM é de um fechamento de 27% dos municípios no vermelho. Então, há uma relativa recuperação, né, no segundo semestre de 2023. Mas o cenário ainda é de crise financeira. E aí, para conversar sobre esse cenário, a gente contou aqui com a participação, né, o diálogo com o presidente da FGM, Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves. Ele também é vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e afirmou, né, numa das avaliações aqui na entrevista ao Pode Falar, que existe, sim, uma histórica centralização federal de recursos. E em todos os governos, seja de direita, seja de esquerda, partindo principalmente do governo Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90, depois dois mandatos de Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Aí fomos para um centro, né, com Michel Temer, e à direita, com Jair Bolsonaro, né, podemos até caracterizar como extrema-direita. Em qualquer um desses governos, quaisquer desses governos, a situação é a mesma. De centralização de recursos e os municípios em crise. Isso foi alvo de análise de Haroldo Naves na entrevista aqui ao Pode Falar. Vamos conferir. Infelizmente, há uma concentração de poder, ali, federal, em todos os governos. Logicamente, tem um governo que é mais acessível aos prefeitos, né, outro menos, mas o governo agora, a relação de diálogo, é uma relação boa diálogo com alguns segmentos. O CNM tem algumas dificuldades devido ao presidente estar lá. Mas eu acho que o contexto geral é esse. É a centralização de recursos do governo federal, depois de recursos dos estados, e vem para os municípios. Se você pegar a Alemanha, 33% dos recursos do governo federal, 33% dos estados e 34% dos municípios. Em alguns estados, chega a 40%, que é onde, por exemplo, nós ofertamos 85% do serviço da população brasileira, 85%, e ficamos com 16%, 17% do ponto tributário. Então, tem que rediscutir isso aí. Logicamente, que isso é uma discussão que demanda um certo tempo. É, ainda mais, hoje, que nós temos um congresso muito fortalecido, que é um congresso que tem as emendas positivas, né, um congresso fortalecido, e que você quer que guie as recursos, esse recurso do Congresso Nacional, que é importante também para nós, prefeitos, para os municípios, que o recurso chega e atende a comunidade. Mas é uma discussão de algumas coisas sobre o estúdio custeio, do dia a dia da máquina administrativa, só passando por um novo parque federativo. Presidente da FGM, Haroldo Naves, prefeito lá da cidade de Campos Verdes de Goiás. Um detalhe interessante é que você trouxe uma contextualização. Governos e governos discutindo a questão do pacto federativo. Os prefeitos reclamam, não é, que tem muitas obrigações, por exemplo, na área da saúde, em que há uma participação dos diferentes entes, do Estado, da União, dos municípios, na educação de forma similar, mas os municípios têm uma série de obrigações, e os prefeitos reclamam que esta série de obrigações, a maior parte fica com eles, e a menor parte dos recursos com eles, e a maior com o governo federal. É um ambiente de estica a corda dali, Rubens, para lá e para cá, a gente vê que isso vai perdurando ao longo dos anos. É, mas a corda está ficando sempre mais esticada para o lado dos prefeitos. Os municípios continuam com esse cenário desde a Constituição de 1988. Desde a Constituição é que essa é a regra de divisão dos recursos. Muito mais com o governo federal, mais 70%, quase 80% dos recursos com o governo federal, uma partezinha para os estados e quase nada para os municípios, sendo que a conta maior é com eles. Daí é que vem vários movimentos, um movimento político que surgiu, de onde surgiram essas instituições, essas entidades, para tentar organizar os prefeitos e cobrar de Brasília. Federação Goiana dos Municípios, a gente tem também a Associação Goiana dos Municípios, então aqui a gente tem duas siglas, AGM, que é a Associação, e a FGM, que é a Federação. E essa é a Nacional, a Confederação Nacional dos Municípios, organizam manifestações em Brasília para cobrar mais dinheiro. E nesse sentido também, nós ouvimos o Haroldo Naves num contexto mais geral, mas ele também, ele detalha numa entrevista que é o Pode Falar, quais são as principais demandas dos municípios e a situação financeira atual das prefeituras. Ele pode ressaltar, o ano passado nós tivemos aí, no meio do ano, no segundo semestre, com mais de 65% dos municípios com déficit, isso a vir de Brasil, Goiás também não é diferente, e esse ano já vamos ter em torno de 27% dos municípios de Goiás e do Brasil com déficit, e isso estou falando das oficiais e do Tesouro Nacional. Quando eu falo ressaltar que no Brasil não se discute um pacto federativo sério, nós não temos política, normalmente não temos política de Estado, não temos política de governo, infelizmente. Os governos passam e os governos ficam. Então, o que nós gostaríamos muito de ter política de Estado é que tivesse uma transferência maior de recursos para os municípios, e o que não ocorre. Se você pegar o contexto histórico, lá desde o Fernando Henrique Agoso, quando se criou os conselhos municipais pós-constituição de 88, os primeiros governos, mas se intensificou com o governo Fernando Henrique Agoso, que criaram uma série de programas com o PSF, Programa de Saúde da Família, e que os valores que eram pagos lá em 2001, eu era prefeito na época, são os mesmos valores de hoje, R$ 10.350,00 para os municípios, até 20 mil habitantes, R$ 7.135,00 para os municípios acima de 21 habitantes, isso para constituir a equipe de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o curso superior, o técnico de enfermagem, a auxiliar de enfermagem, a auxiliar administrativa e a limpeza. Então, isso é implaticado. O governo da minha época, ao invés de criar impostos que pudessem repartir para os municípios, criaram as contribuições que ficaram exclusivamente com o governo federal, lembrando que a CERC que compõe o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é só imposto de renda e IPI, e quase todos os governos de plantão, quando vai fazer uma concessão a qualquer um segmento econômico, como já tiveram várias vezes a linha branca, linha de veículos, reduz o imposto do IPI, e agora também está reduzindo, está aumentando a faixa de exerção do imposto de renda, que é importante para a sociedade, mas para os municípios vai diminuir o nosso FPM, que reflete também a falta de civismo na sociedade. Um ponto importante também para a nossa análise, aqui no Pode Falar, é relativo à reforma tributária e o impacto dela produzido nos municípios. A reforma tributária, ou melhor, parte da reforma tributária foi aprovada no ano passado e uma reforma que causou impacto nos estados e municípios, por conta da mudança nos impostos, e em relação aos municípios, no imposto sobre serviço de qualquer natureza, o chamado ISSQN. Nesse aspecto, o presidente da FGM detalha quais mudanças, além da reforma, afetam a arrecadação das prefeituras neste ano. Primeiro assim, a gente entende que a reforma tributária foi uma discussão de 30 anos, ela era necessária, por algumas coisas, do ponto de vista nosso dos municípios, sobretudo os pequenos e médios municípios, e os estados melhores, como o estado de Goiás, não foi boa a questão da reforma, sobretudo a questão do IVA, quando a discussão nossa era que foi 60% tem o critério da população, 25% através de lei estadual e 15% através de critérios educacionais. O que foi, foi 85% por critério de população e que favorece significativamente São Paulo, Rio e Minas e os grandes municípios. Então, de toda forma, o primeiro levantamento, que a maioria dos municípios do Goiás não vai haver grandes pergas, mas vamos acompanhar o dia a dia, sobretudo na regulamentação com as reformas tributárias que começam a ser votadas nesse ano, no ano que vem, e temos aí uma preocupação grande que isso possa impactar. Algumas coisas, Samuel, foi importante para nós a reforma, por exemplo, no ano passado, nos fundos de autistórios poder pagar imposto de renda e não pagar, porque pagou mais imposto de renda, aumenta um pouco o nosso IPM, agora no mês de janeiro já houve um aumento de 28%. O CARP, quando o voto Minerva vai para o governo federal, e aí facilita que as empresas que não querem pagar os impostos, só negar e contestar administrativamente no CARP, eu consigo recurso da Receita Federal, esse valor também, a empresa sabendo que vai perder o recurso, aí vai pagar administrativamente e entendemos que possa também melhorar o pouco a arrecadação. Então, acho que o conjunto hoje de 2024 não é tão bom quanto em 2022, mas não é tão ruim quanto em 2023, tão esperançoso que possa haver uma recuperação da economia o mais rápido possível e a arrecadação dos municípios poder aumentar o pouco. Pois é, Samuel, e a gente tem acompanhado ao longo dos anos essas manifestações, protestos de prefeitos lá em Brasília, que estão buscando revisão do Pacto Federativo, melhorar exatamente esse cenário que o presidente da FGM, Haroldo Naves, tem citado. A marcha para os prefeitos já é realizada em 24 edições e ela sempre aconteceu lá desde os anos 90 com um tom de protesto, com esse tom realmente de cobrança do governo federal. Só que nas últimas edições ela se tornou muito mais um grande congresso, com conversas, inclusive com presença de ministros e até do próprio presidente da República num tom bem diferente dos eventos anteriores. E aí o presidente da FGM, Haroldo Naves, respondeu para a gente o que é que se tornou a marcha para os prefeitos que não tem mais esse tom de cobrança, de protesto. Excelente pergunta, Haroldo. Em portanto, a gente está fazendo contextualizar a questão das dificuldades que nós tivemos aí no Congresso Nacional, o governo e até no Poder Judiciário que a gente vai falar de roda ou petróleo. A gente conseguiu votar no Congresso Nacional, tem uma veta para o presidente da CUP, mas está no Poder Judiciário lá há muito tempo e não consegue avançar. Mas eu acho que o governo municipalista também tem que fazer a sua minha culpa. Analisar, por exemplo, o atual presidente da Confederação Nacional dos Municípios está no cargo há 27 anos. Tem 20 anos que não é mais prefeito, que não sabe a realidade dos municípios que estão passando. Temos problemas sérios agora com o encerramento de lições e outras questões importantes que podem prejudicar a vida pessoal do prefeito e responder o processo criminal, ambiental, que é imprescindível e várias outras questões. Então, agora, inclusive, vai ter eleições na Confederação Nacional dos Municípios. Nós estamos fazendo uma série de prefeitos do Brasil todo, fazendo uma chapa de oposição para enfrentar o atual presidente que fez da Confederação Nacional dos Municípios, que é a maior entidade de prefeitos do Brasil, um cartório dele, que, infelizmente, ele perdeu a interlocução com o Congresso Nacional, perdeu a interlocução com o governo federal, não só com esse que o governo estava ali o anterior e de outros que já tinham perdido a interlocução com o Poder Judiciário da forma truculenta e o Congresso Nacional, os deputados e senadores, vem criticando muito nós, prefeitos, porque deixar um cara ficar lá quase 30 anos e já passou aí Fernando Henrique Cargoso, doi o mandato do Lula, o mandato do Débio, o mandato da Dilma, o mandato do Bolsonaro, o Lula volta e o cara está lá no poder esse tempo todo e hoje os deputados e os senadores não querem recebê-lo e então nós queremos oxigenar a CNM, trazer uma nova perspectiva para ter uma diretoria de prefeitos que estejam o exercício do mandato e que conheçam as realidades do município para melhorar essa interlocução aí sim. Eu acho que a marcha dos prefeitos pode avançar em outras pautas, em outras conquistas, o diálogo vai avançar no Congresso Nacional e não virar, como você diz com muita propriedade, a marcha virar um grande congresso sem resultados práticos que tem acontecido nos últimos anos e é isso que nós precisamos mudar e dar um movimento para os farinhos e estar fazendo a sua meia-culpa e nós vamos avançar para disputar as eleições na CNM, vencer as eleições e ter uma entidade de fato representativa dos prefeitos e uma entidade que não tem a dona e infelizmente está acontecendo isso. É, o atual presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, é Paulo Zilkoski, Paulo Zilkoski, é o presidente da CNM há 27 anos e é contra Paulo Zilkoski que Haroldo Naves, também, a Federação e Associação de Municípios de Minas Gerais, de Alagoas, tem se organizado em torno desse projeto de oposição. Mas o Haroldo Naves também responde qual é o cenário efetivo, pragmático dessa oposição na Confederação dos Municípios em Brasília. Porque, querendo ou não, para continuar esse tempo todo à frente da Confederação, Paulo Zilkoski tem também a sua força política. Qual é, de fato, o cenário da oposição para essa disputa que está marcada para acontecer no dia 1º de março? Vamos conferir. Primeiro, vamos aqui, ele nunca disputou a eleição, vai ser o primeiro que vai disputar. Sempre ganhou no estatuto e no tapetal. Você tem uma ideia? Agora, ele mudou o estatuto de forma só ateira numa reunião com meia dúzia de pessoas, alterou o estatuto. Para você subscrever a chapa, você tem que ter 20% dos prefeitos do Brasil subscrever a chapa, assinar de próprio, não pode ser assinatura eletrônica, ele conseguiu mudar isso, e publicou o edital no dia 8 agora, em fevereiro, pré-carnaval. E a gente, em 10 dias, contando carnaval, pega assinatura no Brasil todo. Mas nós temos hoje 15 literanças do Brasil todo, Minas Gerais, do Nordeste quase tudo fechado com a gente, Parto Sul, Centro-Oeste em todo fechado com a gente nessa luta, Parto do Norte, e vamos conseguir essas assinaturas e principalmente mostrar que a entidade não pode ter dono, a entidade tem sido dos prefeitos, porque nós que prefeitos que pagamos a mensalidade todos os meses que a entidade sobrevive dessa contribuição. Mas estamos otimistas e a força política dele foi muito em cima do estatuto, de manipular o estatuto e os prefeitos cansaram dessa manipulação, como está acontecendo agora. Em todos os casos que a gente vê omisso que tiver alguma dificuldade, a gente vai questionar inclusive se caso seja necessário na Justiça. Mas do ponto de vista muito prático, nós vamos conseguir essas assinaturas necessárias e não ter nenhum dúvida, vamos preencher as eleições que estão marcadas previamente no dia 1º de março. Bom, você acompanhou então uma movimentação, tem cenário eleitoral para eleição lá na Confederação Nacional dos Municípios, mas também tem eleições municipais neste ano. Os prefeitos, alguns tentarão reeleição, outros se candidatarão pela primeira vez ao cargo. E a crise nos municípios? Bate a porta, não bate a porta? A crise atrapalha projetos políticos por conta da ineligibilidade? Primeiro, vou pegar nisso de elegível, o prefeito do ponto de vista para estar aptos para as eleições, ele vai depender também da votação na Câmara. A Câmara que o último grau que dá a palavra final se pode ou não ser candidato. E aí depende da questão da articulação na Câmara Municipal e como a Câmara vê esse julgamento do TCM, se ovo todo ou não. Agora, logicamente, que há uma preocupação grande dos prefeitos. aqueles que não são candidatos à eleição, no meu caso, e aqueles que são candidatos à eleição de um ambiente que você tem. Você tem poucos recursos financeiros e você, às vezes, tem que fazer corte de gastos. Nós vimos agora em Anápolis, o prefeito Roberto fazendo corte de gastos. A prefeita nasce aquela de Vila Vista também fazendo corte e vários prefeitos de diversos municípios de São Paulo de Goiás fazendo corte e no Brasil todo. É o que o prefeito tem preocupação hoje. Primeiro, preservar o seu CPF e depois pensar no processo eleitoral. Então, a gente vê hoje, nos últimos anos, quando eu fui prefeito lá de 2001 para cá, houve um avanço grande. Mais de 85% das contas dos municípios estão sendo aprovadas. o TCM tem procurado muito orientar antes de fiscalizar e punir os prefeitos. uma parceria produtiva, inclusive com a Federação do Goiás do Município, dezenas de cursos foram ministrados aqui dentro da Federação no sentido de orientar os prefeitos. Então, os prefeitos têm essa preocupação e, logicamente, no cenário de poucos recursos, o prefeito faz conta, confessa as contas e aí ele vai avaliar se nesse cenário de corte compensa eles disputar a reeleição ou não e entrar no processo eleitoral. Mas acaba que, pela cobrança da comunidade local, acaba que o prefeito não tenha gente envolvido no processo eleitoral, sendo ele candidato ou não, ele tem a cobrança muito grande. Agora, tem um ponto importante para a nossa análise aqui, Samuel, que é esse cenário de 2024, de que maneira o eleitor vai para as unas para escolher o próximo prefeito diante de uma crise financeira? Necessariamente pensando no perfil do candidato ou candidata que possa encarar esse cenário, um cenário de dificuldade administrativa principalmente na questão das finanças. Então, o que o prefeito propõe para as finanças do município? Qual é a situação da sua cidade? Tem uma grande empresa por aí que aumenta a arrecadação e a cidade tem recursos para investir? É um cenário. Mas, no geral, principalmente as pequenas cidades estão com o PIS na mão para o governo federal para conseguir mais recursos e aí o eleitor tem que ficar de olho nisso. Se o prefeito, a equipe que ele já está apresentando vai conseguir gerir um município em crise. E aí, geralmente, é um tipo de assunto pouco debatido nas eleições municipais. E, quando é debatido, geralmente fala o que? Em corte de gastos e não em diversificar, por exemplo, a economia da cidade, em ter uma arrecadação maior com essa diversificação para ter mais receitas e, consequentemente, mais serviços a serem devolvidos à população. É, destaque aqui do nosso Pode Falar, exatamente um tema, como disse o Samuel, que não costuma estar na pauta das eleições com destaque para as eleições em pequenos municípios, finanças e crise financeira. É o destaque da edição 265 do Pode Falar, que termina por aqui. Você confere o Pode Falar na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Spotify, no Google App, no Deezer, no Castbox. E você segue aí o Pode Falar no seu tocador de podcast preferido para receber um episódio novo todo sábado. Em vídeo, você nos acompanha com as edições semanais no YouTube e na Sagres TV no canal 26.1, sempre nas sextas-feiras às 8 horas da noite. Fica assim, Samuel. Até mais. Até semana que vem. Combinado. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.